Bem-vindo ao vídeo tutorial do DJI Air 3 Primeiro Voo. Antes de voar, use seu dispositivo móvel para digitalizar o código QR na embalagem para acessar os tutoriais para iniciantes e DJI Fly. Conclua o curso para iniciantes para entender a melhor maneira de voar sempre que levar sua aeronave DJI para dar uma volta. Preparando-se para o voo, vire a aeronave. Pressione levemente o protetor do gimbal para removê-lo. Abra os braços da aeronave. DJI Air 3 são dois tipos diferentes de motores AB e hélices AB que devem ser combinados. Anexe as hélices A com marcações de círculo cinza aos motores A com marcações de cinza. Da mesma forma, conecte as hélices B sem marcas de círculo cinza aos motores B sem marcas de círculo cinza. Pressione a hélice para baixo e gire na direção de bloqueio marcada na hélice até que ela se solte e trave no lugar. As hélices estão agora instaladas. Para desconectar as hélices, pressione a hélice para baixo e gire A na direção destravada. Certifique-se de que as hélices e a bateria estejam instaladas com segurança. Remova os sticks de controle dos slots de armazenamento na parte inferior do controle remoto e monte-os no controle remoto. Desdobre as antenas. Precauções de segurança. Evite voar em ambientes com GPS fraco, luz insuficiente ou espaçamento estreito. Sensores de obstáculos não funcionam em ambientes com pouca luz ou durante voos noturnos. Voe sempre com cautela. Noções básicas de voo. Use a um ambiente aberto e desobstruído antes de você voar. Verifique o nível da bateria do drone. Pressione o botão Liga, desliga uma vez e novamente segure por cerca de 2 segundos para ligar a aeronave. Desdobre as hélices e coloque-as no nível do solo com a parte traseira voltada para você. Verifique o nível da bateria do controle remoto. Pressione o botão Liga, desliga no controle remoto uma vez e novamente segure por cerca de 2 segundos para ligar o controle remoto. E mude o modo de voo para normal. Verifique a visualização da câmera no aplicativo para garantir que não haja lembretes anormais e que o sinal de GPS esteja bom. Se um aviso informando que a calibração do controle remoto é necessária, desligue a aeronave. Em seguida, insira as configurações de controle para calibrar o controle remoto. Verifique o ambiente de voo circundante. E toque em Segurança para definir a ação de desvio de obstáculos como Ignorar ou Interromper. Ajuste a altura de retorno para uma altura maior do que o edifício ou objeto mais alto da área. Toque no ícone de decolagem à esquerda e DJI Fly e pressione e segure o ícone de prompt para ativar a decolagem automática. Após a decolagem, o ícone à esquerda mudará para pouso. Toque no ícone de pouso à esquerda e pressione e segure o prompt para fazer a aeronave pousar automaticamente. Para tirar o drone, segure manualmente os dois sticks de controle até a parte inferior do controlador e, em seguida, empurre para dentro ou para fora. Ligue os motores e a aeronave está pronta para voar. Empurre suavemente o joystick esquerdo para cima para decolar manualmente a aeronave. Após a decolagem, o manche esquerdo é usado para ajustar a altitude do voo e orientação do nariz. O stick de controle direito permite que a aeronave se mova para frente, para trás e para esquerda e para direita. Depois de pressionar o stick de controle para ligar os motores, se a aeronave estiver no estado e pronta para decolar, empurre o controle esquerdo para baixo e segure a parada dos motores. Se a aeronave decolou, empurre o controle esquerdo para baixo e segure. A aeronave pousará no solo e os motores pararão. Durante o voo, pressione o botão de pausa de voo RTH no controle remoto para fazer a aeronave parar e pairar. O interruptor do modo de voo permite alternar o modo de voo entre cinema, normal e modos esportivos. Você pode visualizar a distância e a velocidade do voo no canto inferior esquerdo do aplicativo. A prevenção de obstáculos é desativada no modo esporte. Por favor, fique atento ao ambiente ao redor e voe com cuidado. Mantenha as antenas do controle remoto voltadas para a aeronave durante o voo para uma transmissão ideal. A aeronave entrará no modo de atitude e não poderá pairar ou frear automaticamente quando o sinal do GPS estiver fraco. A bússola encontra interferência ou a luz ambiente não é adequada. Para evitar acidentes, pouse em um local seguro o mais rápido possível. Tirando fotos e vídeos, o DJI Air 3 está equipado com um sistema de câmera dupla com sensores de 1,3 polegadas. Além da câmera grande-angular de 24 milímetros, uma câmera média de 70 milímetros foi adicionada. Toque no botão de disparo do mouse à direita na visualização da câmera. E escolha o modo de disparo, como foto, vídeo, master shots ou quick shots. Toque em 3 ao lado do botão de gravação do obturador para alternar para a câmera média. Ao usar a câmera média, recursos de voo inteligentes como hiperlapse, fotos rápidas e fotos principais também são suportados. Toque no menu Parâmetros de disparo no canto inferior direito da visualização da câmera para definir os parâmetros da câmera no modo de vídeo. O disparo vertical pode ser obtido definindo a resolução para 1080, 9x16 ou 2,7K, 9x16. Localize o botão do obturador de foco no canto superior direito do controle remoto DJI RC2. Pressione o botão até a metade para focar automaticamente. E pressione até o fim para tirar uma foto. O botão de gravação está localizado no canto superior esquerdo do controle remoto. Pressione para iniciar a gravação. E pressione novamente para parar. Você também pode ajustar a inclinação do gimbal usando o botão do gimbal no lado esquerdo. No modo de vídeo, use o dial no lado direito do controle remoto para ajustar o zoom. Após a captura, toque no ícone de reprodução abaixo do botão de gravação do obturador para visualizar e baixar sua filmagem. RHT Inteligente Durante o voo, toque no ícone RTH no lado esquerdo da tela no aplicativo e pressione e segure o ícone RTH. Ou pressione o botão RTH no controle remoto e segure para iniciar o RTC. O RTH avançado é ativado se a iluminação for suficiente. O ambiente sendo adequado para sistemas de câmera e aeronave planejará automaticamente o melhor caminho RTH de acordo com o ambiente. Armazenar Desligue a aeronave Dobre os braços da aeronave E coloque o protetor do gimbal Desligue o controle remoto E dobre as antenas do controle remoto Remova os sticks de controle e guarde-os nos slots de armazenamento na parte de trás do controle remoto Obrigado por assistir Desligue o sistema remoto A Obrigado.